Nossa, moleque, Nuketown. Era a hora, hein, mano? Nuketown, eu vou fazer o arregaço. Vai na frente, Tomberzinho. Tô atrás de você. Mas aí não deu boa, né? Ai, ai! Eu vi que você ficou todo embaçado. Os caras deram a volta em mim, porra. Aí foi triste. Tá todo mundo de shotgun, meu. Eu não. Tá todo mundo que sabe jogar de shotgun, meu. É, eu não posso discordar, né? Ah, mano, eu dei esses caras que escatarem daquele carrinho ali, velho. Ah, eu já tô com uma tática agora, na verdade. Ah, a gelada veio com a treta, mano. Meu Deus. Caralho, morre, satanã aí. Morre outro satanã aí. Caralho, ô Deus. Ah! Porra, mano. Nossa, caralho. Minha munição tá acabando muito rápido, velho. Eu ia ficando rapid fire. Por isso que a gente tem que sair do max. Não, mano, não tá rapid fire ainda não. Não, tem uma faca. Então aí, tu não tá sabendo controlar a munição. Tá gastando muita. Tô gasteiro? Ô, louco. Olha onde o cara tá, mano. Que nojento. Ele tava atrás da bonequinha, no cantinho da casinha, chupando uma piroquinha. Tomar no seu cu, moleque. Porque eu inventei a chata chegar nesse jogo. Me respeita. Hum, um lançador de tendências. Quebrador de jogos. Estragador de jogos. Isso aí a gente faz bem, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu amigo, aí eu atirei o que sei, hein. O Dray me salvou. Caralho, mano. Essa é toda de mato do outro lado do mapa. Deixa eu te f***, mano. Tá todo mundo com ela, não, Flávio? Você tá perdendo o... É, não tô com o cara, não. É um funny moment aí, mano. Caralho, o Fito me varou, mano. Esse Fito já tava muito pro player, velho. Tá, agora você tá jogando o quê? Caralho, duas partidas atrás. Eu não sabia nem andar mais. Pega a manhã rápido, menino. É que te matou, né? Ele matou lá aquela vez, naquela partida lá. E sugou suas habilidades. Nossa senhora, mano. Morreu aí, Nafax? Não, não tem time, não, mano. Eu tomo time de todos os lados, velho. Vai morar, Nafax. Ah! E ele causar esse desconforto, não. De novo, eu tô mentindo as costas, velho. Essa bundona aí, gostosa. Asta tabacanavara vai sentando na vassoura. Lá vem, lá vem. Esses caras que são 12 do caralho. Resposta atrás de vocês, meus friends. Ah, não, Nafax é o nosso time, né? Pô, Nafax. Não tá atrás de você, não. Tá na outra atrás. Caralho, Nafax. 3, se te marca, filho. Tô falando, Nafax tá imortal no jogo, mané. Ele botou algum negócio que dá mais vida aí. Ai. Tentei dar facada aqui no Rainbow. Ah, mano. Como é que o cara me matou cego? Ah, tá. Não tá tão cego assim. Ah, mano. Essa porra dessa turret tá aqui ainda. Levo meio cego. Ah, turret tá ganhando o jogo pra nós, filho. Caralho, moleque cego correndo na afinidade da turret. Eu também. Não dá, mano. Dá sim, rapaz. Fala que não dá, não. Tem uma coisa que faz aqui é dar. Que não vai dar o que, porra? Virou o respostro pra chief. Vambora. Ai, ai. Tomando lá de trás pra mim. Ai, ai. Daqui também. Ai, ai. Eu não gosto desse mapa, não. Com isso é a putaria que tá ali dentro do cu pra mim. Essa porra dessa escopeta do caralho também. De arma chata, mano. Aí, mano. Ganhamos, porra. Bora. O Théo e o Drizzy aí carregando cores. Ah, eu fudei o time de novo. Eu não faço lá só pra garantir a nossa vitória. Eu não faço, caralho. Eu tô ganhando vocês aí, velho. Você é top. Ah, eu tô ganhando vocês.